Bom dia, meus amigos! Bom dia, meus seguidores! Bom dia, meus amores! Bom dia! Hoje é o dia que o senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos nele. Vamos tomar o nosso suquinho da manhã. Esse suco hoje é especial. Em primeiro lugar, você deve acordar cedinho e tomar logo sua água. Tomar água. Já tomei, ó, essa jarrinha deixou cheia. Já tomei três copos com água. Logo cedinho, pela manhã. É a primeira coisa que eu faço para começar meu dia, né? Hidratado e meu organismo limpo. Hoje eu vou fazer um suquinho para quem tem intestino preso, constipação, dificuldade em digestão. Para quem anda cheio de gases. É um suquinho muito bom. Aconselho a quem tomar esse suco, não sair de casa, porque ele pode soltar seu intestino, sim. Pode soltar o intestino e você evacuar várias vezes ao dia. E isso lhe dará a impressão que você está com a barriga vazia, baixa o estômago e melhora a retenção de líquido. Porque você vai várias vezes ao banheiro. Quando você faz um suco para digerir, para digestão, você vai várias vezes ao banheiro. E isso também perde peso. Mas a função dele mesmo é limpar seu intestino grosso. Olha, ameixa, ameixa com casca e tudo, porque essa casca é rica em antioxidante e faz muito bem ao coração, a pele, ao cabelo. Então, se faz bem a pele, o cabelo, se faz bem o intestino, gente, quando o intestino está limpo, tudo funciona bem. Então, ameixa, cortadinha, fresca. Eu não uso a seca, porque é rica em açúcares. Ela vem em conserva e eu prefiro a fresquinha. Quem não tiver a fresquinha, pode usar a seca. Quem não tiver diabetes, pode usar a seca. Quem é diabético, use com moderação, porque ela é docinha, tem um pouco de açúcar, né? Na fruta, frutose mesmo, mas tem que usar com moderação. Ameixa. Suco de laranja, ó, suco de laranja. Uma fruta cítrica sempre é bom, porque ela é rica em vitamina C e tem antioxidante, é bom pra gripe, bom pra imunidade, não é? Então, você tem que fazer seu suco sem água. Eu faço sem água, eu faço suco no, aqui ó, mamão, rica em papaina, não é? Eu coloco uma banda de mamãozinho, coloquei três laranjas, coloquei ameixa. Então, aí no nosso suquinho, ameixa, laranja, mamão. Três poderosos ingredientes para soltar seu intestino, para limpar, fazer uma varredura no seu intestino e tirar todas as toxinas, todas as coisas ruins que estão lá acumuladas, né? Muitas vezes a gente come uma coisa e não processa bem, então a gente tem que limpar esse intestino de vez em quando é necessário, né? Quem tem ressecamento também tem que fazer chá sempre, né? Quem tem ressecamento faz esse suco sempre. Tem um suco por aí que ando falando que é um horror, né? A pessoa sai, fica muito com diarreia. Esse não fica com diarreia não, agora você tem que preservar seu dia em casa. Ficar em casa um pouco até funcionar o intestino para ver a reação desse suco em seu organismo. O meu, como é preso, intestino preso, eu tenho problema de ressecamento e um pouco de constipação, eu posso usar tranquilamente e sair depois que ele faz o efeito. Mas tem gente que faz o efeito rápido e vai ao banheiro várias vezes por dia, evacua várias vezes por dia. Então quem tem esse intestino meio solto e que tá às vezes constipado com uma digestão, pode tomar sim esse suco. Agora fique em casa porque ele vai soltar seu intestino sim. A função dele é colocar seu intestino limpinho, ok? Então vamos lá? Olha, isso aqui batido na hora. Esses negocinhos pretinhos aí, a casca da ameixa, viu gente? É a casca da ameixa. Ele é rico em fibras. A ameixa é rica em fibras, laranja é rica em fibras, mamão é rica em fibras e isso faz com que esse intestino funcione, funcione muito bem. Ó, grossinho, uma delícia. Muito bom. Então três frutinhas que soltam seu intestino, que limpa seu intestino, faz uma varredura no intestino grosso. Vou tomar agora pra vocês verem que delícia de suco é, ó. Hum, gente. Que delícia, viu? Delicioso. Vocês precisam usar ameixa fresca. Quem não tiver ameixa fresca, use seca. Como eu falei, né? Eu tenho ameixa fresca aqui sempre em casa. Sempre tem o mamão e sempre tem o laranja, porque eu tenho esses probleminhas com ressecamento. Então, já deixo tudo aqui certinho pela manhã, já faço meu suquinho pra começar o meu dia bem. Olha, tomei todo em um copo cheio. Então vou tomar o restinho que ficar aqui, porque não vou deixar desperdiçar. Então vou tomar o suquinho de laranja, gente. Hoje é o dia de não sair de casa pra limpar o intestino grosso. Limpar meu intestino, fazer uma varredura e tudo quanto não me fez bem e que eu comi ontem. Bom dia, meus amores. Bom dia. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Louvimos a Deus nesse dia tão glorioso. Fiquem em paz e felizes. Bom dia. Bom dia. Curta o meu canal, compartilhe. Se inscreva. Dê um likezinho lá, tá? Bom dia, meus amores. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia.